Oi gente, boa noite, tamo aqui, a marida ali comendo, a gente tava ali gente, debulhando os feijão ali ó, que tem os feijão aqui que deram a gente, aí a gente tava ali na casa da irmã gente, aqui ó, debulhando, e ó pra que a bênção, tudo aqui a gente, eu ia mostrar a vocês debulhando, só que tava o celular carregando, olha, que a gente tudo fresquinho gente, verdinho, aqui bota um pedacinho de carne dentro, eita carne seca, e agora nós vamos assar um milhinho aqui né, pra ter um coco aqui também gente ó, que esses coco aqui eu vou guardar ele tudo no congelador bem cortadinho, né, e aí marido vai acender aqui ó, tá escuro aqui gente, mas a gente vai assar, dá pra enxergar, a gente vai assar um milhinho aqui, pra comer, certo gente, com vocês aí, mostrando a vocês aí o mamãozinho, também ali que a gente tirou agora, ele caiu, tão docinho esse mamão, e a gente vai tá mostrando a vocês, o milho tá aqui, aí eu vou, a gente vai assar um e gente, e depois eu vou debulhar, deixar, fazer uma canjica e os outros, pra não perder, eu boto no congelador, achou? Aí a gente vai tá fazendo isso aí, comprei um carvãozinho ali, que às vezes assa na, na, como é que se diz, tá escuro aqui gente, porque, porque escuro, eu não sei se, porque escuro, oi? oi sapo, oi sapo, é, uma hora dessa é o sapo gente, aí eu vou mostrar pra vocês, aí a gente tava ali na casa daquela irmãzinha gente, que tava no ciclo de oração, que falou, oi mãe Kátia, a gente tava ali de bolhoso e feijão, e vamos tá agora assando milhinho gente, pra comer, daqui a pouco eu vou fazer um cafezinho, amanhã gente, eu vou tá fazendo a canjica, pra vocês verem o meu modo de fazer a canjica, também, meu, é, eu ia, daqui a pouco ela vem aqui, eu vou mostrar ela de novo pra vocês, que ela gostou, de tá falando com vocês, aí gente, mostrando melhor a vocês aqui, que não deu pra ver direito, aí aqui a gente bota na garrafa gente, a garrafa pede, porque se deixar no saco, ele estraga, aí tem esses aqui, que a gente tá catando, só que esse aqui já é meio diferente, tá vendo, tá verdinho aqui ó, parece fradinho, Aí eu vou pegar gente, o milhinho ali, pra vocês verem Tá escuro, né? É, fica escuro Aí aqui, deixa eu ver Gente, vocês aí que faz churrasco aqui É uma técnica para poder o fogo acender rápido Tá vendo? Não precisa de álcool, querosene Nada disso para não se acidentar Pega um guardanapo, papel higiênico Bota um pouco de óleo de comida Olha o que faz comida Põe aí um pouquinho ali Porque aqui a lâmpada está um pouco fraca Pode ser qualquer óleo Pode ser qualquer óleo, né gente? Soja, tira-sol É melhor porque A gente às vezes, né? A pessoa vai fazer um churrasco, uma coisa E bota, pegou o fosso? Aqui eu acendo com o dedo Aí bota O, como é que você diz? Aqui o isqueiro Eu comprei isqueiro E acontece acidente, né? Porque às vezes pega até a A garrafa do álcool Deixa perto e acontece acidente Com isso aí E aqui Pega rápido Um pouquinho de óleo, né? Que óleo também é um combustível, gente É inflamável, né? Mas não é tão perigoso Igual O óleo não é inflamável É sim Se botar óleo com fogo Coisa Ele Aí daqui a pouco Eu vou mostrar pra vocês Eu boto Tem que ir fazendo a fogueirinha É, pra mostrar pra vocês Como ele pega rápido Oi, gente Aí, ó O cavão, gente Tá escuro E o marido já é preto É, né? Aí, gente Tá vendo? Já pegou aqui, ó O fogo, tá vendo? Com o carvão O óleo e o papel Aí pegou rapidinho Aí, gente Fiz um cafezinho aqui agora Tomar um cafezinho Ai, enquanto o milho assa Meu café quase que não tem açúcar, gente É, o café O milho é bom assado, viu, gente? Mais um fedor da fumaça O outro tá ali todo em fumaça Mas no fim, eu vou ter a vitória Queria pegar carne do congelador empedrado Pra jogar na churrasqueira, mano Você tem ali um Gente, vocês vão me ver preta Hoje eu vou dar preta Porque tá Aí Queria pegar carne do congelador Já tava ali no congelador No hospedor da carne A gente não aguenta ver uma brasa O que que é essa hospedagem de carne? Carninha da brasa Ó o café aqui, ó Só pra mais do que ser Não dá trabalhinho Tá quase cafezinho Sem táfito de coisa Não adianta Aí a gente tava ali com a irmã, né? Que idoso tem a história, gente Pra contar Eu gosto, eu amo Eu não tava conversando Com minhas irmãzinhas Que tem a história Agora eu vou comprar daquela churrasqueira Aquela que tem aquele alumínio Aquela que tá no café ali Aqui É churrasco Nesse tipo de churrasqueira assim Eles comem muito carvão Comem o carvão donado E antigamente Eu não gostava de milho cozido não, gente Ou assado Mas agora eu prefiro Eu gosto mais assado Do que cozido Que ele fica docinho Cadê o biscoito? Tá ali dentro Você quer? Eu quero Vai pegar o biscoitinho aí Pra gente Comer aqui o biscoitinho até Ai, eu quero os feijão Pra guardar, gente Comer Com biscoitinho até Mais tarde é hora do café Que aqui é Toda hora eu me artigo Alguma coisa Toda hora eu me artigo Alguma coisa Pode ficar com a boca parada Pregando o evangelho E comendo Eu fico puto Fala com a boca sua Nunca passa dentro do carvão Eu fico puto Me viram Chegaram Peraí, um momento A irmã Foi ali na horta Pegar uns negócios Eu tô aqui comendo um biscoitinho Daqui a pouco eu vejo Mostro o milho assado Pra vocês Aqui, ó, gente O milho Já tá assando Tá quente Vamos lá Pra vocês verem O que, ó É assando E comendo Eu sou preto mesmo Aí, ó Tá assando já Vou já queimar Galeria agora Esse daí do mês Já tá bom Aí, tô comendo aqui O milhinho Tá bom Oi, gente Eu vou ficar por aqui Viu, gente Comendo meu milhinho Desculpa aí Que tá falando com a boca cheia Porque tá gostoso Vamos ficar por aqui Depois a gente bate mais um papinho Vou comer meu milhinho agora Pra não tá falando com vocês De boca cheia Viu, gente? Ficar com Deus Ficar na paz Que Jesus cubra vocês de bênção De graça De tudo quanto é coisa boa Em nome de Jesus Entrega o teu caminho ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Beijo, gente Gostou? Se inscreva no canal Ative o sino Pra receber todas as notificações E compartilhe E ative o sino E ative o sino